Pagou! Pagou! Depois pagou de campeão. E aí ela canta. É a Emily! Dois sem graça. E você é o que? Dois sem graça. Vira o bolo pra cá e coloca as crianças. Pra tirar foto com ela. Cheguei já. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tem que ficar no meio, Emily. Olha a velhinha. Olha a velhinha acesa. Olha a velhinha acesa. Olha a velhinha acesa. Vai lá. Olha a velhinha acesa. Olha a velhinha acesa. Olha a velhinha acesa.